Deixa-me ficar silenciosamente Deixa-me ficar fitando teu olhar Apaixonadamente Deixa-me ficar Até nascer o dia Movo ao te perder E quero aqui viver A última alegria Deixa-me ficar Somente para ver-te Retardando assim A dor que levarei Até o amargo fim Deixa-me ficar E assim que o sol desponte Por Deus Direi mesmo com água E os olhos rasos d'água Cadê? 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 Deixa-me ficar Somente para ver-te Retardando assim A dor que levarei Até o amargo fim Deixa-me ficar E assim que o sol desponte Por Deus Direi mesmo com mágoa E os olhos rasos d'água Adeus